A presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, participou na quarta-feira da inauguração da Vara Empresarial em Santa Rosa. Na manhã de quinta-feira, visita Horizontina. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, ontem nós estivemos em Santa Rosa fazendo a instalação administrativa da Vara, da Unidade Cartorária Regional, com competência em Direito Empresarial. Isso, com certeza, otimiza, agiliza a prestação jurisdicional. O Rio Grande do Sul, a sua justiça gaúcha, tem o reconhecimento nacional de ser um dos tribunais mais operosos. E também, nós temos sido destacados pelo conteúdo das nossas decisões. Razão pela qual, evidentemente, isso nos orgulha e isso nós compartilhamos com todo o nosso público interno, magistrados, servidores, estagiários, todos que cooperam com a consecução da justiça. Especialidade, não é? Diante da larga competência da justiça estadual, a nossa competência é disso, no dia a dia do cidadão. Então, nós temos, historicamente, através de sucessivas administrações, nos esforçados sempre para especialização. Então, se o magistrado e os servidores trabalham com uma matéria especializada, ou seja, no caso, direito empresarial, a qualificação se torna maior, a padronização nas respostas, nos despachos, na própria sentença, não que todos serão iguais, mas há uma disciplina, uma questão de organização, leva a uma prestação jurisdicional mais rápida, uma resposta mais efetiva. e qualificada, porque diante desse universo todo, que é a competência da nossa justiça, nós podemos nos especializarmos em determinado ramo, significa uma melhor qualidade nas respostas. Diminuindo as distâncias entre o interior e a capital, doutora, por causa que nós estamos muito longe. É, é, nós estamos... O Rio Grande do Sul é um estado muito grande, isso nos orgulha, o nosso território, cada palmo de terra é um orgulho para um gaúcho, e para todos que aqui aportam, né? E, mas realmente, nós precisamos, assim, ó, ter a certeza de que para bem administrar, nós temos que conhecer o que estamos administrando e ter coragem. Conhecer significa visitar em loco, é estar no local. As notícias vêm das mais diversas formas. Agora, estar, conversar, não é? Eu digo uma conversa olho no olho, substituem os dois mil ofícios. Quer dizer, conhecer a realidade, conhecer o dia a dia. Aí nós podemos disciplinar a respeito. Então, essa é a nossa, assim, meta, dentre outras tantas. E aproveito para dizer que o Judiciário Gaúcho está praticamente 100% digital. Nós não temos mais processo papel tramitando. É processo eletrônico, meio eletrônico, e isto significa celeridade, segurança. Realmente um trabalho sistematizado e que o nosso grande objetivo, eu digo que o coração do Judiciário é prestar jurisdição. Nós temos um compromisso muito grande. É um compromisso constitucional, é um compromisso com o nosso cidadão, com o nosso próximo, com a nossa comunidade. Então, o que o Judiciário Gaúcho faz é buscar aprimorar a prestação dos seus serviços direcionados à comunidade. Enquanto presidente, eu já estive aqui, estive em Santa Rosa, estive em Santo Ângelo, já visitei no ano passado a região. Então, eu estou mais uma vez aqui. E se Deus nosso Senhor quiser, nós voltaremos, e voltaremos sempre com boas notícias. Parabenizá-la por ser a primeira mulher. É ocupar esse espaço, é um orgulho. A mulher gaúcha que é muito proativa e assume o protagonismo da sua história. Perfeito. E nós estamos vivendo um momento muito feliz, uma responsabilidade enorme. Eu sempre digo que eu sou a primeira, mas não serei a última. Com certeza, muitas mulheres valorosas, magistradas de primeira linha, a seu tempo, ocuparão igual cargo. O que, para nós, é motivo de muita alegria. E, ao lado dos homens, todos nós, público interno do Judiciário Gaúcho, sempre à disposição da nossa comunidade. Destacando, sobretudo, a igualdade. Vamos em frente. Paridade, tudo o que representa a justiça, né? Eu que agradeço aí. Um grande abraço a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Muita felicidade a todos. Horizontina recebe, nessa manhã, também o doutor Luiz Antônio Abreu Johnson, que é o juiz corregetor da justiça no Rio Grande do Sul, do TJ. Jota, uma visita importante aqui na região noroeste para aproximar mais a justiça também do interior do Estado. Esse é um dos grandes projetos da atual administração, justamente a aproximação com as nossas 165 comarcas. E, nesta semana, especialmente, estamos aqui na região noroeste do Estado, nas comarcas de Santa Rosa, Horizontina e 3 de Maio. E, ontem, modo e forma especial, inauguramos, instalamos a Vara Regional Empresarial de Santa Rosa. Hoje estamos aqui, em Horizontina, também com a finalidade de um diálogo com os servidores, magistrados. Estivemos há pouco na Prefeitura Municipal, onde fomos recebidos pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara, Vice-Prefeita, por todo o secretariado. É esta, uma diretriz desta administração, mostrar os projetos do Poder Judiciário, especialmente nesse período pós-pandêmico. a retomada e, especialmente, destacar o nosso processo eletrônico. A presidente está aqui, a desembargadora Iris, há pouco concedeu entrevista. Estamos há pouco, em breve, o Poder Judiciário será declarado 100% digital, ou seja, a Era Papel ficou para trás. Isto traz, sem dúvida nenhuma, um ganho extraordinário para a sociedade, porque o processo eletrônico resultará em eficiência, em celeridade, o que tanto se almeja. Então, hoje, nós estamos num período de muito tenso trabalho nas comarcas, especialmente para capacitarmos, para treinarmos os nossos servidores, que até então trabalhavam com o processo físico, trabalhavam manualmente os processos, os processos eram carregados de cartórios para gabinetes. hoje, na tela do computador, ele... De forma instantânea. De forma instantânea. E quando eu falo em vara regional empresarial, o processo ingressa eletronicamente aqui em Horizontina e ele vai ser despachado pelo magistrado lá em Santa Rosa, como se ele estivesse em Horizontina. Esses milagres da inteligência artificial do nosso novo tempo são extraordinários. Então, hoje, a nossa inteligência artificial permite que nós não tenhamos mais aquela ideia do local. Na verdade, o processo... Aliás, audiências hoje podem ser virtuais. Exatamente. O processo hoje, ele não está mais num armário que nós chamávamos de escaninho dentro de um cartório. Hoje, o escaninho, ele é virtual e está numa nuvem. Todos os processos estão numa nuvem. Esta é a transformação do judiciário do Rio Grande do Sul. Doutor, a ministra Carmen Lúcia disse que a justiça tardia acaba por não ser uma justiça plena. É nesse sentido, de evitar essa demora mesmo para que o senso de justiça e a rapidez com que isso acontece seja percebido pela sociedade. Essa é a célebre frase de Rui Barbosa. Ela só parafraseou. Exatamente. E é exatamente isso. E a sociedade, a sociedade dos tempos atuais, ela quer respostas imediatas e ela quer um poder público, em sentido amplo, que efetivamente preste serviços de qualidade e de excelência à sociedade. E é isso que nós estamos buscando. São os desafios das nossas gerações, doravante, prestarmos serviços de qualidade e serviços de excelência à sociedade. A justiça se aproxima muito mais com essa vara empresarial aqui em Santa Rosa, descentralizando todo o serviço e fazendo com que as pessoas também, o Estado também, se sinta atendido aqui, enquanto sociedade do Noroeste. E não serão apenas a vara empresarial. A vara empresarial é uma regional. Teremos, já está em fase, já de projeto piloto, uma vara estadual que trabalhará com juiz especializado, com servidores especializados, nas questões de saúde, nas questões, hoje, já esses projetos implementados em nível estadual, que tem um juiz em Porto Alegre, só se dedicando às ações de improbidade administrativa, processos envolvendo organizações criminosas, que são processos mais amplos e mais complexos, e com juízes, a especialização da prestação jurisdicional é um objetivo a ser alcançado. E com isto, com tudo isto, não significa que nós estamos nos afastando da sociedade. O que se almeja com isto? Que o juiz da comarca, ele se dedique àquilo que nós chamamos de demandas sociais estratégicas ou de jurisdição sensível. Infância e juventude, família, os processos criminais da comarca, os processos de júri. Isto diz o que? Que o judiciário quer dar mais a atenção presencial e pessoal àquelas questões mais sensíveis da população. E aquelas que podem ser tratadas eletronicamente, remotamente, por juízes especializados, e que tomam muito tempo do juiz da comarca, essas vão ser tratadas num plano estadual, pelo juiz especializado. E o juiz pode se dedicar mais a trabalhar projetos tais como oficinas de parentalidade, na jurisdição da família, com justiça restaurativa. Aqui em Horizontina, temos tanto a justiça restaurativa como a família acolhedora. É política pública municipal, são leis municipais, já há muito tempo aprovadas e sancionadas. Então, é isso que se quer. Se quer dar uma atenção maior à sociedade naquilo que são os seus anseios. um juiz para despachar um processo que envolva improbidade administrativa, ele leva, estudando o processo, ele leva quase uma semana. Então, ele vai deixar na comarca, ele vai deixar de examinar um processo que tem ali, um processo de família, que também tem essa urgência. Infância e juventude é prioridade absoluta. Mas, aquilo que ele poderia se dedicar, ele tem que ficar estudando aquele processo mais complexo. Então, isto fica para um juiz especializado que já cuida bem da matéria. Fazendo um paralelo com a saúde, por exemplo. Nós temos o clínico geral e depois as especialidades. E ainda dentro disso tudo tem a emergência, a urgência. Ou seja, a justiça vai trabalhar fazendo um paralelo nesse sentido. Encaminhando aquela demanda para o especialista. Exatamente. As demandas. E hoje, fruto. Porque isso só é possível graças ao processo digital, o processo eletrônico. Que se puxa um arquivo e lá de Porto Alegre puxa o arquivo aqui de Horizontina. Ele já entra nos localizadores e automatizadores. Ele entra aqui e chega no mesmo instante em Porto Alegre. Ele já chega lá no juiz especializado. Isto é fantástico. E aí o juiz aqui os juízes, tanto o doutor Danilo como a doutora Kátia vão se dedicar a essas jurisdições a essas competências que dizem mais com os anseios da população. Doutora Kátia Paula é diretora do Fórum de Horizontina recebendo essa importante visita aqui da desembargadora. É um momento importante para a justiça gaúcha com a digitalização e com a descentralização. Com muita alegria recebemos aqui em Horizontina a nossa presidente o corredor-geral Giovanni num momento histórico que o Tribunal de Justiça Gaúcho faz a transição dos processos físicos para os processos eletrônicos e tem a honra de contar com a presença dessa ilustre representante do Poder Judiciário que é a nossa presidente acompanhada, inclusive do corredor-geral. Então um momento histórico para nós e de grande alegria. Trazendo a justiça para mais perto do povo da região noroeste e também tornando os processos mais céleres com a digitalização. Existe uma grande preocupação do Tribunal de Justiça em realmente tornar efetiva a justiça, né? E nesse momento que nós fizemos a transição dos processos físicos aos eletrônicos com certeza nós temos que ter um olhar diferenciado para o processo em si e também para a justiça e vejo essa visita da presidência como um momento importantíssimo de tranquilidade de dizer o Tribunal de Justiça está junto dos seus juízes junto dos seus servidores e o Tribunal de Justiça que era o melhor pela sua comunidade está aqui para se fazer presente na comunidade por todos os seus integrantes. Orgulho também para o povo gaúcho ver que a figura feminina está a pé de igualdade com a figura masculina também no ambiente judiciário. Com certeza é um grande orgulho temos aqui duas figuras exato é um grande orgulho termos a nossa primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça a presidenta do Tribunal de Justiça. E a senhora como diretora do Fórum da Comarca de Horizonte. Sim, graças a uma nova realidade social que nós vivemos hoje a mulher hoje tem o seu espaço não mais nem menos mas em igualdade aos homens. Esse é o grande propósito da vida em sociedade a igualdade. A igualdade entre todos homens, mulheres, raças, etnias é isso que buscamos. né?